A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino É mesmo a que cobre o passado O pão que sacia a fã A rocha que mata a minha sede é você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fecha de você É tudo sobre você Mais perto do monte Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Mas é isso, pai Meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu vou subir o monte Que muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada Eu vou ficar lá E vou ficar lá Até te encontrar Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Mas é isso, pai Meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você É tudo sobre você A tempestade é você A tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você Tudo sobre você Tudo sobre você Tudo sobre você Tudo sobre você Eu principalmente